E aí coração, tava morrendo de saudade Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa, dessa de se apaixonar Por quem só quis me fazer sofrer Por quem só quis me fazer chorar É tão ruim quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Dói demais, mas só quem ama sabe sente o que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra lá Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for, é fácil pra me perdoar O amor O amor As vezes só machuca a gente Não sei Se com você tudo é diferente O amor As vezes só machuca a gente Não sei Se com você tudo é diferente Coração Dá palma da mão Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou E aí? Nunca mais Nunca mais Claro que vai Ou será Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for, é fácil pra me perdoar E o amor O amor As vezes só machuca a gente Quero ouvir Não sei Se com você tudo é diferente O amor As vezes só machuca a gente Não sei Não sei Não sei Se com você tudo é diferente O amor Só vocês Não sei Mais uma vez O amor As vezes só machuca a gente Não sei Não, 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 não Se com você tudo é diferente Coração Coração Coração